Eu sou contra a corrupção. Eu sou contra a corrupção. Eu também sou contra a corrupção. Bom, todo mundo é contra a corrupção. Inclusive, quem é corrupto? Quem rouba dinheiro público? Quem só nega impostos? Quem esconde dinheiro na Suíça? Mas se todo mundo é contra a corrupção, por que ela continua? Se diz contra a corrupção, mas só é contra a corrupção dos outros. É sempre bom lembrar Na história do Brasil, o combate à corrupção já foi usado como justificativa para muitos abusos. E em 64, a ditadura militar derrubou o governo eleito falando contra a corrupção. E depois de muito sofrimento e depois de muita dor, descobrimos que na ditadura tinha corrupção. O que não havia era liberdade para investigar e denunciar a corrupção. A corrupção nunca foi tão investigada como está sendo hoje. Eu sou contra a corrupção, mas também sou contra a fome. Eu sou contra a miséria. Eu sou contra o salário mínimo, mínimo. Sou contra as escolas só para ricos. Sou contra a universidade só para brancos. Sou contra o genocídio indígena. Eu sou contra a violência sobre o corpo da mulher. Sou contra a homofobia. Eu sou contra o machismo. Eu sou contra o racismo. Eu sou negro e contra a violência policial. Eu sou contra a justiça só para outros. Sou contra a justiça tendenciosa e só investiga um lado. Eu sou contra o golpe. Golpe nunca mais. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da reforma política. Mas uma reforma política de verdade. Que acabe com a dominação dos grandes grupos econômicos. E permita um processo eleitoral mais transparente, mais barato, sem caixa dois. Sem respeito ao voto popular, não há democracia. Sem democracia você pode ir preso sem motivo algum. Sem democracia, ninguém vai saber se você é contra ou a favor de nada. Quando você termina com a democracia, você não sabe quando ela volta. Você não sabe se ela volta. Queremos combate à corrupção, mas com democracia. Vamos tomar as ruas em defesa da democracia no Brasil.